A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou nesta primeira semana de julho mais uma etapa do programa Alesc Itinerante. Desta vez, as atividades parlamentares foram transferidas para Criciúma, no sul do Estado. A iniciativa tem como objetivos comemorar os 190 anos do Parlamento catarinense e promover maior proximidade com a população do Estado. O deputado doutor Vicente Caropreso ocupou a tribuna para lembrar os 30 anos do Plano Real, celebrados no dia 1º de julho. Em 1994, a inflação chegou a 2.500%. Final do ano, foi isso. Uma grande engenharia econômica e política teve que ser feita pelo lado financeiro, de moeda, de relações internacionais, de câmbio, até que foi colocada em prática essa que veio a se consolidar no país pela estabilização da moeda e, acima de tudo, da moeda, da credibilidade nacional depois de uma atitude política. Aqui não foi apenas o Fernando Henrique Cardoso, que foi, é lógico, a pessoa principal, foi presidente da República durante oito anos e deu estabilidade. Mas o presidente Itamar Franco e vários outros grandes economistas da época que fizeram com que o Brasil navegasse, esteja navegando, por uma estabilidade da sua moeda. A deputada Paulinha abordou, entre outros temas, o ataque a um aluno que ocorreu nesta terça-feira, dia 2 de julho, na Escola de Educação Básica Irmã Maria Tereza, em Palhoças. Graças ao bom Deus e à célere atuação da Polícia Militar, senhor presidente, nenhuma vítima fatal foi contabilizada. O episódio de hoje nos lembra de que não podemos arrefecer na construção de uma política de paz nas escolas, que afaste os nossos filhos, pais e professores em definitivo desse terrível quadro de violência. Também hoje, nessa manhã, o Integra, como se ele formado, por iniciativa de Vossa Excelência, com a participação dos nossos 40 parlamentares e com os mais destacados órgãos públicos e sociedade civil, se reuniu. E nós tivemos algumas importantes deliberações. Em primeiro lugar, nós vamos imediatamente visitar a escola Irmã Maria Tereza e prestar, senhor presidente, todo o acolhimento necessário para a superação desse trauma. Em seguida, a partir do dia 15 de julho, o Integra inicia o seu plano pilhoto de aplicação do Plan Com Eduagrave A escola Irineu Bornhausen, experimentando as ferramentas de proteção construídas por esses profissionais ao longo desse ano e meio de estudo e trabalho. Nós não vamos parar e não podemos parar. O deputado Padre Pedro Baldiceira tratou de diversos temas e agradeceu os demais parlamentares pela aprovação do projeto de lei de autoria dele, que ajuda na preservação das abelhas. Nós tratamos aqui de uma atividade vital para a sociedade mundial, para o planeta. Quando nós tratamos da questão da apicultura e da meliponicultura, nós tratamos da vida das pessoas. Tratamos da dignidade, tratamos da sobrevivência das espécies do planeta. Porque sem abelha não haverá vida no planeta. Por isso que para mim, a atividade mais importante de todas da sociedade como um todo é a apicultura e a melipicultura, por causa da presença da abelha. Se a abelha desaparecer do planeta, Henrique, nós seremos uma raça em extinção. O planeta, ele murchará, desaparecerá. Alimento não haverá mais. Portanto, é um desafio para cada um e para cada uma de nós. Cuidar das abelhas. Vários parlamentares também destacaram a importância da presença da Assembleia Legislativa no sul do Estado. Entre eles, os deputados Tiago Zilli e Mário Mota. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina demonstra claramente a consciência de ser um dos três poderes importantes do nosso Estado. Ao lado do Executivo e do Judiciário. E a expectativa que foi plenamente compensada e recompensada nesses dois dias pela presença de todos vocês, só faz com que cada deputado tenha aumentado sua visão de responsabilidade na atuação que todos os senhores esperam. A região sul é uma região importante para o Estado de Santa Catarina, pelas empresas, pelos negócios, pela força das pessoas, também pela vontade que eles têm de participar. A gente viu aqui a participação da universidade, da questão de saúde, dos hospitais, das entidades. Então, em nome de toda a região sul, queremos agradecer imensamente. Temos pleitos, temos pedidos que vamos continuar fazendo. A nossa região lá, a região da Mesc, pede muito a questão da Interpraias, do Caminhos do Mar, que é uma questão turística. Temos a ilha de Araranguá, que liga ao Morro dos Conventos, que é uma ponte que vai fazer a integração da nossa região com a região de Criciúma, de Forquilhinha, de Isara, de Maracajá, que vai ser importante para a questão do turismo, para o nosso desenvolvimento, que Deus abençoe a todos, em nome de toda a nossa bancada do sul, agradecer ao nosso coordenador, o Pepe Colasso, a todos os deputados, pela aprovação das matérias e, principalmente, pela valorização da nossa região. Que Deus abençoe a nossa Santa Catarina e a nossa região sul. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.